De volta com o Radar e agora a gente exibe pela primeira vez aqui o clipe da Banda Renascentes que lançou seu disco de estreia em maio deste ano. A música é Mundo Grão, música pra se ver. A Banda Renascentes estará participando do show amanhã, que faz parte da série Trem Imperial com Vida. Mas isso daqui a pouco os guris da Trem Imperial nos contam como tá funcionando essa série de shows. Primeiro a gente assiste, confere aí o clipe da Renascentes, Radar. Mas então a Trem Imperial vai chegando na segunda edição dessa série de shows que a Trem Imperial com Vida. Um por mês, né? Rolou o mês passado, como é que foi a função, né? Foi muito legal. O mês passado foi com os amigos da Suco Elétrico e o Yanto Laitano, no qual o Felipe toca com o Yanto e o Kino toca com a Suco Elétrico. Então foi muito divertido, assim, que essa troca... Que é isso, né? O Trem Imperial com Vida surgiu com essa ideia de fortalecer a música autoral, independente e essa troca de amizade mesmo, né? Pra gente poder tocar junto e divulgar o trabalho, né? Pô, mas jogada que tá rolando bastante na cidade, essa ideia de... Da galera fortalecer no sentido de juntar bandas que têm afinidades ou músicos, artistas que têm afinidades, sejam musicais, sejam laborais, qualquer coisa. Tipo, pô, curta o som ou curta a pessoa, a composição, de estar no mesmo palco, no mesmo lugar pra fazer som, né, cara? Isso tem, tipo assim, eu acho que isso veio, começou com o Escuta, há um tempo atrás. Aí na parte das artes visuais tem o Acervo Independente também, que é uma galera que se juntou pra fazer isso. E agora com o Aski, que eu faço parte, isso tá muito... O Aski, que é o Autoral Social Clube. E isso tá muito forte, assim, os músicos tão muito juntos, os compositores, hoje mesmo vai ter show da Carmen Correa, ela vai tocar a música de toda a galera, inclusive minha. Então isso tá sendo natural, assim, na classe artística, assim. Então tá bacana isso, a gente pensou, esse evento já faz uns três anos e não fez. E aí agora, com todo esse fortalecimento que vem, já vem crescendo, esse público também que escuta, que vai pra escutar a música autoral, aí a gente, pá, vamos botar pra fora esse projeto que já tá guardado há um tempo. Um momento propício pra isso, né? Propício, e agora já vamos entrar no segundo, né? Segunda edição, já rolou o Renascentes, que é uma das bandas que vão estar com vocês. Quem mais tá com vocês? Como é que vai ser o formato dessa noite aí? Vai ser a gente abrindo a noite, depois a Quarta Sensorial, que é uma banda de rock instrumental, que eu aconselho a todo mundo a escutar, procurar nas páginas do Facebook, no YouTube, porque é uma banda muito boa, muito criativa, assim, eles têm uma identidade muito forte. E por último, a Renascentes, que vai fechar a noite, também lançou o disco agora, há pouco tempo, então tá todo mundo chegando agora, assim, né? Tem algum momento das bandas juntas no palco? A gente vai fazer o final do show sempre, assim, a última música, a gente toca todo mundo junto, a gente não sabe ainda que música vai ser, mas a gente vai fazer alguma coisa amanhã junto sempre. Cara, no próximo, aí no mês que vem tem mais uma edição, quantas edições ainda tem? Tem mais duas edições, tem uma dia 27 de julho esse mês ainda, junto com a Amibe, que é a Made in Brasil, que é uma festa que tá fazendo aniversário de um ano, e então a gente resolveu unir as forças pra fazer os sete anos da Trem Imperial e um ano da Made in Brasil. Vai ser no 512, 27 domingo. E dia 11 de setembro, também no 512, vai rolar a última edição, que aí é Trem Imperial, Tiago Rubens e Chama Violeta. Beleza, então tempo estourado pra tá, porque no final a gente tá programou pra colocar o clipe da 4ª sensorial, pra pra galera também poder curtir e sacar qual é que é o som deles. Então peço pra vocês mais uma música aí, e é com vocês aí, certo? Eu tô... Eu tô... Música Não conte com o tempo que ficou pra trás Pois ele é mentira e não existe mais É como num jogo da sedução Que traz a lembrança e forma a ilusão Eu cansei de rodar e não sair desse lugar E se as lembranças te fazem chorar Em bem pouco tempo você vai gargalhar Pois aquele filme de todo passado Você que escreveu e olha de outro lado Canção de rodar e não saiu desse lugar Você pode até pensar que eu estou louco Mas é só se deixar voar Nesta loucura e ver o que vai dar Quem vive a rodar Passa mais E se... Que incêndio e mudanças Que formam o quadro do passado Que chomem com o vento Passa mais E se... Que chomem com o vento E se... Que chomem com o vento Então essa foi o Trem Imperial E pra encerrar o programa de hoje A gente assiste ao clipe da banda de música instrumental E é o quarto censural Como a gente falou Uma das participações da segunda edição Da série de shows Trem Imperial com Vida Que acontece amanhã no Clube Silêncio E nós voltamos amanhã ao vivo Às seis e meia da tarde Aqui pela TV Tchau